E depois de mais de duas mil viagens, os trens urbanos que estão em funcionamento desde a década de 90 passam a ser substituídos pelos veículos leves sob trilhos, os VLTs. E são os usuários que falam dessa novidade no transporte urbano de Terezina. Eu estou achando muito bom, né? Porque um transporte desse muito barato, 80 centavos, dá só um pouquinho para interar outra passagem. É bem confortável, o horário, compre o horário de leitinho, os maquinistas, totalmente, os grandes maquinistas com grande responsabilidade. É de grande utilidade para a gente que paga uma passagem de ônibus tão cara, que é de R$ 3,60, estar pagando 80 centavos para poder se locomover para o trabalho é bem rentável. São muito bons. Tem segurança, conforto, o que mais? Tem com muito conforto. Segurança, tem também, mas deveria ter policiais, né? Porque as paradas são muito perigosas. Atualmente, Terezina conta com dois VLTs em funcionamento. E os novos veículos possuem um sistema moderno e informatizado que traz mais comodidade e segurança. E que já é responsável pelo aumento de 38% dos usuários do sistema. Com a modernização do sistema, o sistema está começando a receber os novos VLTs. Recebemos o primeiro em julho de 2017, começou a operar no dia 12, e agora recebemos o segundo. Esses VLTs, a importância deles no sistema, além de serem os veículos mais modernos, ou seja, os veículos que são climatizados, eles operam com sistema de computador, eles têm toda uma dinâmica moderna. Eles têm o que a gente chama de suspensão ativa, uma suspensão que faz com que o trem, independente de uma imperfeição da linha, ele tenha sempre um mínimo de conforto para os passageiros. E os passageiros receberam muito bem esses nós VLTs, está tendo uma procura muito grande hoje no sistema. A próxima etapa do processo de modernização do metrô de Teresina será a restauração e ampliação das linhas, além da implantação de um sistema completo de monitoramento operacional. Esse VLT faz parte de um grande projeto do metrô. Esse projeto contempla não apenas o material rodante, mas também toda a infraestrutura do sistema. Ou seja, você vai ter duplicação de linha, restauração de linha, modernização de estação e construção de novas estações, além de um completo sistema de sinalização e controle na linha. Então, esse projeto deve estar concluído, a gente espera no máximo daqui a três anos, e aí sim o sistema estará totalmente implantado na cidade e você tem um horizonte de demanda estimada com esse sistema implantado de quase 50 mil passageiros no dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.